Qual que é o único amigo nosso que tem tatuagem na mão? O Jure é, Zé. Nossa... O Jure é um dos meus melhores amigos. Como que ele fez isso comigo? Você nem sabe o que o Jure é, Zé. Você ligar pra ele e perguntar, Zé. Mas é idêntica a tatuagem na mão dele, né? Mano, é dos dois lados, igualzinho a dele. Ah, é dos dois lados, é ele mesmo. Mano, mas como que ele fez isso comigo? Pegou minha moto, sem... Olha a ordem, caiu com a moto e sumiu, Zé. O que tá acontecendo? Bom, gente, apareci aqui de novo pra explicar o que tá acontecendo. Hoje meu dia tá sendo muito turbulento. Já chorei um pouco, já respirei pra conversar com vocês de novo. E é o seguinte, só pra quem não tá acompanhando os outros vídeos interiores, mas é bom vocês acompanharem, tá? Só pra vocês entenderem bem. O que aconteceu é que eu cheguei segunda-feira e minha moto, quando eu cheguei na garagem da minha casa, minha moto tava destruída, toda depenada. Com o tanque amassado, afundado, a frente dela tava quebrada. Com o banco, os encaixes tudo quebrados e com as peças tudo quebradas. Ficou muito triste porque é uma conquista nossa. Vocês sabem o quanto é difícil conquistar as coisas hoje em dia. Não tá fácil pra ninguém. E a pior coisa foi descobrir depois que foi um dos meus melhores amigos que fez isso com a minha moto. Só que ao mesmo tempo de eu estar triste porque ele tá com raiva, eu tô preocupado porque ele sumiu, rapaziada. Eu não sei onde ele tá. Já tentei ligar pra ele. Acho que eu vou ter que ir na casa dele. Ele deu uma sumida. Antes só eu vou tentar ligar pra irmã dele, você acha? Acho que é melhor você ligar pra irmã dele antes primeiro. A Gabi, que é a irmã dele, gente. Pra ver se ela tá sabendo de alguma coisa. Eu não tenho muito contato com os pais deles, então não tenho nenhum telefone. só indo na casa dele mesmo pra saber. Deixa eu ver se vai atender. A Gabi, a irmã dele, ela tá de vez em quando aqui com a gente. E ela, tipo, mora do lado da casa dele. Então talvez ela saiba alguma coisa. Só chamando. Não atendeu. Vou tentar ligar pro marido dela. O que que ele é do Biel? Ele é cunhado. Cunhado do Biel. Fandou a Jureia, né? É, Jureia, o que tá acontecendo, mano? Tô achando muito estranho isso, rapaziada. Há muito tempo que eu tô triste, eu tô preocupado com ele, entendeu? Porque eu não sei o que aconteceu de verdade. Ele pegou minha moto. Não sei se ele caiu com ela, mano. Só que voltou a moto destruída pra casa, entendeu? Tipo, ele não me avisou nada. Pegou sem a ordem, né? Sem falar pra você. É, então eu não sei o que tá acontecendo. Porque ele nunca fez isso, gente. É amigo de anos, mas a gente era... Ele é um dos meus melhores amigos, rapaziada. Deixa eu entender o que tá aqui, cara. O monstrão, que é o pinhado dele. Monstrão? Oi, irmão. E aí, beleza, mano? Bom, mano, hein? O que manda? De boa. Deixa eu perguntar. Eu não tô conseguindo falar com o Jureia. Ontem ele já não me atendeu, hoje eu não consigo falar com ele. Você tá sabendo? Você viu ele por aí? Não, mano. Eu tava fazendo uma cotinha desde sexta-feira, já que eu não consigo ver. Ele tá estranho. Sabe que eu moro aqui perto dele, né, mano? Sim. Eu não tenho visto ele, não sei. Então, mano, aconteceu um negócio aqui que eu precisava... Tá estranhando pra ir pra... Uhum. E aconteceu um negócio aqui que eu precisava muito... Depois eu até comento isso com você, o que aconteceu. Mas eu precisava muito encontrar ele. Se você ficar sabendo de qualquer coisa dele... Se você conseguir falar com os pais ver... Você tá precisando de alguma coisa? Você tá precisando de alguma coisa? Não, não. Depois a gente conversa sobre isso. Mas se você conseguir ver ele... Você manda pra mim, por favor. Se você quiser saber alguma notícia dele. Se, sei lá, falar com os pais dele. Se eu ver qualquer coisa, você pode me avisar, por favor? Alô? Não, pode deixar... Fã, pode deixar uma vida assim, mano. Qualquer coisa do Antônio, pra você. Então, fecha. Vou deixar pra ele perguntar se tá tudo bem. Tá bom, então. Valeu, mano. Obrigado. Valeu. Até aí. Valeu, fã. Mano, o Claudinho é uma melhor coisa na casa dele. Eu acho que é melhor nesse lado. Não é tão longe. Vamos lá. Vamos na casa dele. Torcer por ele estar lá. E que não tenha acontecido nada com ele também, né, mano? Porque... Tô pensando nele também. Tô triste por causa da moto, mas tô preocupado com ele também. Uhum. Então, vamos pra lá, rapaziada. Tenta achar aí. Gente, só errei o caminho aqui, mas agora ele já chegou. Pelo jeito que eu passei ali na frente, parece que nem o... O carro dele. O carro dele tá... Tá na garagem, pessoal. Essa aqui é a casa do Juliana, gente. O carro dele não tá na garagem mesmo. Não. Provavelmente ele não tá aí, vou ver se eu consigo... Ah, se bem que às vezes ele usa do pai dele também, né? Ué. Vamos ver se ele tá aí. Se ele não tiver, eu vou ver se eu consigo conversar com alguém da família dele. Não sei se o pai dele tá aí ou a mãe dele tá aí. Não sei se eles estão trabalhando também. Chegamos aqui, eu acho que tem gente. Porque normalmente os cachorros ficam presos, né, Claudio? Ficam lá no... Ficam lá no fundo ali, né? No fundo quando não tem gente. Então alguém tá aqui. Só que não sei se é o Jurea. Não sei se é o pai dele. Não sei se é a moça da limpeza. Não sei se é a mãe. Vou dar uma chamada só pra ver se é o meu telefone aqui. Chama o Jurea. Jurea? Jurea! Oi! Tudo bem? Tudo bem. Viu? O Jurea não tá aí não? Ah, ele saiu. Ah, então ele veio pra casa porque a gente não tá conseguindo falar com ele. Faz uns dois dias já. Olha, ele tá ficando bem estranho. Tem dois dias que ele vem e fica aqui e não fala com ninguém. Ah, é? E sai sem falar nada. Ah, a gente achou estranho também porque ele não tava conseguindo falar com ele. Eu até pensei que ele estivesse com vocês. Não. Nossa. Então, mas tá bom então. Se ele voltar pra cá, você conseguir falar pra ele ligar pra gente, por favor? Pode deixar. Então tá bom então. Obrigado, viu? Tchau. Tchau. Nossa. Nossa, Bruno. Pelo menos a gente já sabe que ele voltou pra casa. É, ele voltou. Se ele voltou pra casa, eu tava só com medo de ter acontecido alguma coisa com ele também. Uhum. Então se ele voltou pra casa é menos mal. Só que tá acontecendo alguma coisa com ele, mano. Tá. Foda que ele não atende o celular, rapaziada. Não sei como que eu vou fazer. Já sei. Ok. O que dá pra nós tentar fazer é dar uma volta pelo centro da cidade. Porque assim, a cidade aqui onde a gente mora é muito pequena, rapaziada. Todo mundo conhece todo mundo. A gente pode tentar procurar por ele, ver se alguém viu ele. Ir lá na barbearia. Pode ser. Ele tem uma barbearia aqui na cidade, rapaziada. Bom, é isso então, rapaziada. Vamos dar uma volta. Vamos ver se a gente consegue achar ele, tá? Bom, gente. Já estamos aqui no centro, né? Na verdade, pro centro parece que é a cidade inteira. Já fui na barbearia do Jureia. Ele não tava lá. Já dei volta no centro inteiro e ele não tava lá. A gente praticamente andou pela cidade inteira. O que a gente faz agora, Claudinho? Zé, não faça ideia que nem a gente faz agora. Porque a gente não sabe o que ele tá pensando, como que ele tá, mano. E eu tô muito mal com isso. Eu tô muito preocupado. Melhor nós almoçar também, né? Porque depois a gente procura mais uma vez, né? Eu tô morrendo de fome já. Eu não tô fazendo nem raciocinagem dele de tanta fome. Ô, Bruno. Oi. Ô, deixa eu falar pra você. Acabei de ver o Jureia aqui numa loja de carro com o Ninho dele, Zé. Com o outro branco. Sério, mano? Sério, eu tava aqui. Mas o que ele tava fazendo, Zé? Conseguiu falar com ele? Sei lá, mano. Na hora que cheguei ali, eu ia avisar que você tava procurando ele. Daí ele desvalatinou assim, deu uma desentendida e saiu fora, mano. Nem falou pra mim o que tava fazendo, nem nada. Daí fiquei sem entender nada e falei, pô, vou ligar pro Bruno e avisar ele, né? Nossa, então você nem... Tá acontecendo alguma coisa, Bruno? Não, eu já... Aconteceu uma fita aí. À noite, se você quiser colar em casa, eu te explico certinho. Não, beleza, então. Mas precisar, tô junto, viu? Não. Não, valeu. Mas tá tranquilo. Eu te aviso de qualquer coisa. Mas então você não conseguiu nem perguntar porque que ele não tá atendendo o celular, nada? Não, mano. Ele meio que saiu e não falou nada. Ele tá estranho, cara. Desde sexta-feira já. Já tem uns dias que ele tá assim, viu? Então, eu não falei pra você, mas eu consegui falar com a mãe dele. Ela falou a mesma coisa, que ele dormiu na casa dela, mas chega tarde, vai embora cedo, tá meio preocupado, então... Vamos torcer pra dar tudo certo aí. Não, tomara que não tenha nada. Bom, sei lá, né, mano. Não, precisar, tô junto, viu? Tá bom, valeu. Obrigado, monstrão. Valeu, mano. Falou, tchau, tchau. Então é isso, gente. Pelo menos ele já já apareceu. Só falta a gente achar ele agora pra conseguir conversar com ele, né? Nossa...